A CIDADE NO BRASIL 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 Em pleno século XXI, a escravatura persiste. O tráfico humano é um crime altamente lucrativo e em expansão. Carga, o primeiro filme de Bruno Gascon, expõe esta realidade. O que é que eu quis? Que este filme fosse um bocadinho uma janela para aquela realidade, para aquele universo que eu tentei criar. E as pessoas acabam por sentar um bocadinho culpadas com aquilo que vão ver, que muitas vezes nós fechamos os olhos a muitos problemas que vemos na rua e este filme acaba por mostrar um bocadinho essa realidade. E o que acontece é que as pessoas normalmente têm sempre a tendência para ver um bocadinho a cara para o lado. Sendo uma ficção que é uma ficção, é uma ficção que mostra a realidade. E a realidade é muito cruel, muito mais do que qualquer filme duro que eu possa fazer ou que possa mostrar no filme. Vitor Norte, Rita Blanco, Dmitry Bogomolov e Rui Porto Nunes são alguns dos nomes que dão vida às personagens deste filme. Rita Blanco me ensinou bastante, que é uma pessoa incrível, que não posso dizer que em cinco takes que faz não falha nenhum take. É uma pessoa que tem uma energia enorme, mas a partir do momento em que estamos a gravar, estamos a gravar e ela consegue passar aquela personagem. Portanto, acima de tudo foi fazê-lo e para mim foi o organismo enorme para ter toda esta gente no elenco. A brutalidade das cenas representadas não foi encarada de animo leve por parte dos atores. Foi talvez, ou foi a personagem que mais exigiu de mim psicológica e fisicamente. Não estava preparado. A primeira vez que eu falei com o guru, até lhe disse que não era capaz. Disse-lhe que não. A minha primeira resposta ao convite foi não. Depois voltámos a falar e ele e a Joana Domingos, a produtora, lá me convenceram. Porque realmente é uma temática demasiado séria para ser abordada de animo leve. E ainda para mais uma cena de violação, eu não sabia como abordá-la. E acho que... Eu não sei se conseguiria voltar a fazer uma cena como esta. Tanto que no final das filmagens... Nesse dia de filmagens... Desculpa a Micalina, a atriz polaca. É claro que ela não levou a mal, não é? Estávamos ali para fazer a cena, mas... De facto, o clima foi bastante pesado nos filmagens. Não foi uma coisa feita de animo leve, nem de forma gratuita. Se é dúvida para quem passa pela situação, então seja também para quem vê. Seja bem-vindo ao TVB. Vos estudantes para os estudantes. E a BAC.